Música E aí rapaziada, 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 antes de um videozinho pro canal Bora se jogar né, saindo aqui do barco agora, meia noite e pouco Em busca do Curitiba, fazer a enterra né, o negócio do trem atrincando E despedir da nossa patinetinha, nós vamos finalizar ela agora Até o dia do evento de Mandirituba, esse carro é esse carro, não tem boca Bora se jogar né, tá aí o eixo que era do 113, colocamos o outro Mas na verdade eu vim galera, pra colocar só as bolsas, só se começam a tirar a mola Só porque aí não ia baixar muito, nós gostamos do trem baixo né Ó o barulho desse carro Vê se eu mudo algumas coisas, descarga O tanque eu ia trocar, mas o tanque paralelo tá sem o tanque guardado agora E esse tanque também não é feio, é bonito e é novinho Dá só esses adesivos aí, esse trem O caminhão é todo marcadinho, tem uma placa no Mustang também Galera da Batata e Cia, olha aí pra você ver a altura desse carro também Eita bitola doida O pai do Felipe aí ó Batata e Cia Bitola doida do Brasil Bora né Olha aí galera, olha o 113 E aí galera, bora se jogar Bora Eu sei que você fica com invejinha, a gente não é de sentir inveja das pessoas não Mas quando um amigo da gente vai sair de viagem, a gente tem que ficar aqui dentro de casa Isso dá inveja, não dá não? Bora Galera, você vai subir pra lá também? Pra Curitiba? Tão prontos aí Vai se jogar Bora então galera, tá aí então Paga as suspensões Mas agradecer mais uma vez aí pelo tratamento aí Especial Tá aí a 113 E vamos lá mudar agora aquela interna volta né Tirei as peligas do carro, tirei a cola, pensa no mundo velho de cola que tinha Já tá melhorando o carro aí É isso aí meu filho, tchau Papai te ama E papai vai vir te buscar pra nós dar mais trabalho aí As estradas É nóis É rapaziada Olha que me toma doida Meu Jesus Pera aí pra eu dar mijada na tirada do joelho Amanhã começa o resto da transformação Eu sei que nós íamos sair do baga mais trincando né Que o meu nosso parceiro Nadia aqui ia lá pra polir a galina pra nós E aí ó Feito de cola de adesivo Não foi, vê se eu pulo lá em Curitiba lá Olha aí Olha o castanhado desse comendo Bonito mais barulho dele Tá num radiador de preto aí de boa Uma rosa Isso aí, placa de LED Bora se jogar né Eita carro doido É rapaziada Transforma ali no Eto Acessórios aqui em Mandirituba Começamos a desmanchar Ó Tá lá doida Tá mexendo no telefone Tá mexendo no estradinho ali pra fazer um desvio ali Vem, meu irmão Olha aí Já tentei o parafato todinho Pulei um cabra-mola Pode estar devagar Tô lá doida Olha os gurias Né É rapaziada Tá me bordando Tá me bordando Bocão Mais ou menos igual o símbolo da 113 Rosinha Vai ter nada mais claro no caminhão Esse caminhão já foi claro Muitos anos agora Vai ser todo escuro Já foi colado As paredes todas pretas Aí eu resolvi O pessoal não tinha muito tempo Aí eu resolvi Além de fazer o maleiro Porrar toda a interna do caminhão Montar um som Passar as antenas pra trás Colocar as anteninhas Setas originalzinhas Se liga Tá todo desmanchado Tá todo desmanchado Tá doido Tá em processo Luadinho Depois eu vou mostrar pra vocês Tirando Lixando aqui pra tirar o excesso de cola Isso aí Os bancos dele é de Descane mais novo Tamo junto Rapaziada Filma do lado de fora pra vocês aí Aí o resultado é agora dia 20 Trocar as lanternas As lanternas já trouxas? Trouxe? Trouxe Morizado Deu um polimento do caminhão Deu outra cara E aí E aí Cacá Ah Dando grau aí? Você é o cara do grau? Ah É Olha aí pra você ver Olha o Chuck Norris aí E aí Chuck Norris Vai ficar com o caminhãozinho Vai ficar top né? Ah Será que é a rosa Rafa Queria Você queria comprar o caminhão de minhoca Que eu cheguei Que falou Não Vou ficar com esse ursinho de pelúcia Uns bancos aí já Olha o que tá ficando Painel Osão Eu acho que é novo o painel dele Teto Teto aqui Não Teto aqui não é Não Você quer que é a dona 1620? Ah Não Eu vou ficar com essa aí É bonita É a sua cara Olha aqui É a sua cara Caramba Ó Olha lá Eu falei pra ele Pra colocar as lanternas Se tiver as original De LED Você não vai ver se eu trocar Então pronto Pô dentro já tá ficando Comprei um somzinho galera Foi malião O John Compramos o som O John gastou milho de bocetada Fio KBCA A tarampis 1200 Uma coneta Mas bota pra incomodar mesmo Olha aí Tá porque eu entrego pra galera Como se fosse pra mim Por isso que eu tô comando tudo 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 zero O trem Se não fazer um barulhinho Não dá pra fazer a viajada Não Cadê as lanternas Fica aqui Meu Deus A cola Tirou a cola do adesivo Colocou outro adesivo Aqui atrás hoje Chama Olha o boca aberta Cadê os outros trem Tá achando Tem ar E trinca Da porta Tá bordado Meu nome Aí ó E aí Gostou? Ó Ó Isso aqui matou a pau Essas pastinhas É exclusivo Eu tinha pedido No mínimo fazer essa arte Pra mim Não foi feito aqui não Mas eu Tá lá Pra combinar certinho Entendesse? E aí Já tá dando a cara já? Uhul Mas muda mesmo Não tem boca não Agora tá ficando Não tem cara do tempo Mamãe E aí gori Bora Ver de qual Vai ser a fita Mas é até isso aí Tamo correndo atrás De umas peças aqui Do caminhão do Gustavinha Aí Vai dar assim Que tava quebrado lá Já que na Itá Reforma nele Lá no Chiquinho Vou ter que fazer O vídeo pra vocês Já tô levando as peças Tudo aqui de Curitiba Agora Abra a boca Isso é falta de balão E lançar o pote É ó E pega no pulo E é isso aí Finalizando o videozinho Do 113 Então Próximo vídeo É mostrando o 113 pronto Pra vocês A interna Que tem muita coisa Que a gente quer fazer ainda Então é isso aí Fiquem ligados E o resultado Do nosso 113 frontal Esse sábado agora E vou soltar Uma maçãzinha Pra vocês Acompanha lá no Instagram E o 113 que tá montando O caminhão vai ficar top Você gostou? Eu que sou chato Eu sou chato Olha O caminhão vai ficar filé É isso mesmo Vai ficar boy E é isso aí Cola lá no Instagram Pega o horário também Esse caminhão Acho que finaliza agora Dia 20 Dia 20 A caminhoneta E dia 25 O NH Isso aí Pode ser seu Tamo junto É nóis Tchau